Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a cirurgia de bichectomia. A bichectomia nada mais é do que a retirada de um tecido adiposo da bochecha que também é chamado de bola de bichar. Esse tecido é um depósito de gordura que está localizado externamente ao músculo pucinador e à frente da margem anterior do músculo maceta. Essa gordura, mesmo tendo a mesma composição das gorduras do corpo, ela não muda se você emagrece ou se você engorda. Ela sempre continua a mesma. O resultado estético dessa cirurgia é a redução da bochecha, uma ressaltada no osso psicomático, que a gente chama de maçãzinha do rosto, e a perda dessa linha nasolabial, que a gente chama também de bigodinha chinês. A bichectomia vem cada vez mais sendo procurada pelo resultado estético que ela dá nas mulheres. Porém, também existem as indicações funcionais da bichectomia. Quando o paciente morde muito a bochecha, nós fazemos a retirada da bola de bichar justamente para que ele não morda tanto mais. Assim ele não vai ter essas várias ulcerações em volta da bochecha por dentro. Também não tem a papila do ducto parotídeo inflamada. Se você colocar a língua aqui na lateral da sua bochecha por dentro, você vai sentir uma bolinha. Isso é a papila do ducto parotídeo, que solta um pouquinho de salivação para a nossa boca. Ou até mesmo uma hérnia na bola de bichar, que pode acontecer. Ou uma exteriorização dela por causa de trauma. Então se você morder muito forte, você pode exteriorizar essa bola de bichar e ter que fazer a remoção. A técnica cirúrgica é relativamente simples para quem tem uma boa prática em cirurgias odontológicas. Ela se divide em cinco etapas. Anestesia, onde nós vamos anestesiar localmente. A incisão, que nós podemos fazer tanto com laminés de bisturi ou com bisturi elétrico. A divulsão, em que nós vamos abrir essa incisão. A remoção da bola de bichar. E a sutura. Os cuidados pós-operatórios que a gente vai ter depois dessa cirurgia da retirada da bola de bichar é praticamente igual a uma extração de dente. O paciente vai ter que comer alimentos líquidos e pastosos, frios e gelados. Vai ter que fazer uma compressa de gelo nas primeiras 24 horas. E se mantém em repouso entre três dias a uma semana. Existem pessoas que após a remoção da bola de bichar, nós vemos a diferença na hora, após a cirurgia. Porém, o mais comum de acontecer é chegar ao resultado ideal a três meses de cirurgia. Depois de três meses já não muda mais. Algumas celebridades que fizeram essa cirurgia são E muitas outras celebridades. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre bichectomia. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Curtam o vídeo, compartilhem e é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.